Domingo é dia de futebol na tela da Bandi. Dois times que precisam subir na tabela. De um lado, o Megão que ainda sonha com o G4. O Jamento é o jogo! Do outro, o desesperado tricolor paulista que não vence a dez partidas. Papel! Flamengo e São Paulo, ao vivo, neste domingo, 13h30 da tarde. Campeonato Brasileiro, seja qual for o seu time, torça na Bandi. Campeonato Brasileiro.